Olha só, ontem nós falamos aqui no SBT Interior sobre o fechamento do Hospital do Câncer de Fernandópolis. A falta de dinheiro tem feito com que esse serviço tão importante para a região possa terminar. A Secretaria de Saúde do Estado se pronunciou sobre o caso. Acompanhe. A nota enviada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo desmente a informação de que o Estado não cumpriu um acordo de repasse de verba para a instituição. Segundo a nota, desde janeiro de 2013, já foram repassados 700 milhões de reais para a Fundação Pio XII, que mantém o Hospital de Câncer de Barretos, incluindo a unidade de Fernandópolis e Jales. Até o fim deste ano, serão outros 36 milhões. Ontem, durante uma coletiva de imprensa, o presidente do hospital disse que se em 30 dias o Estado não repassar verba que teria sido prometida, a unidade de Fernandópolis vai fechar as portas porque não tem como arcar com uma dívida de 30 milhões de reais. A unidade atende pacientes de 95 municípios da região. No local, são feitos apenas exames preventivos. São atendidas mais de 100 pessoas por dia. Se realmente a unidade for fechada, os pacientes vão ser remanejados para hospitais de Jales e Barretos.